Vem a noite no meu quarto Ô amor, que dia que mais vai na rua d'água, hein? A foto na vela É não, eu DJ 1 do CS E aí, DJ Kut, tá barulhando, hein, cachorro? O abajur, cor de carne O lençol azul Cortina essa seda O seu corpo novo É bom demais, hein? Menina, veneno O corpo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu busco Só dá você Só dá você Só dá você Toma, safada Toma, 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 toma Toma, safada Toma, 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 toma Toma, pirosa Toma, toma, toma Toma, safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Aderar na visão Jogar na cana Soltou vagabundo, piranha Ela joga na cana Soltou vagabundo, piranha Banana Desde agora, toma, 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 dom si Sharkina e chato Eu sou o Kut, original a vida E o que é isso? E aí meu mandeiro é chique Pra cima, putal